E aí, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou a Mel e eu sou a Sara e sejam bem-vindos para mais um episódio aqui no canal Minuto Jovem Podcast. A nossa convidada de hoje é uma pessoa, assim, que se você é daqui da nossa região e não conhece ela, você tá no mundo errado, você tá na cidade errada. Eu duvido que você não conhece ela, que é a Tássia. Frank, Tássia, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Saiba que pra gente é uma honra de ter aqui, porque, gente, celebridade da região aqui, ó. Calma aí. Eu tô falando que o nosso nível aqui tá sumindo, né? Se você não se sentir confortável com algum assunto, você pode falar, tá? Tássia, vamos começar, então, falando sobre um assunto que a gente sabe muito, eu acredito que a maioria dos seus seguidores, eu tô até caguejando, a maioria dos seus seguidores sabem que é a sua gravidez, né? Você teve a Helena muito nova, né? É. Com quantos anos? Que foi quando eu comecei, né? Foi com 15 anos. E como foi pra você essa experiência de ser mãe? Você, assim, ela nasceu com 15 anos ou você ficou grávida aos 15 anos? Fiquei grávida com 15, mas quando eu ganhei tinha 16. E como foi pra você? Assim, no início, desesperador, né? Porque eu pensei, meu Deus, e agora eu vou ser mãe? Mas depois eu fui acostumando com a ideia e aí fui aprendendo com a vida e foi ficando mais tranquilo. Mas no início, eu fiquei desesperada. Mas você aceitou? Você se aceitou, assim, ou você não queria criança, ou você... Como você se sentiu mesmo? Então, eu aceitei. Não era no momento que eu queria, mas eu sabia que em algum momento minha vida ia ser mãe. Então, já foi mais tranquilo por aí. Porque eu acho que se fosse alguém que não queria ser mãe, aí sim, seria mais pesado. Mas aí eu aceitei e foi só mãe carinho dali pra frente. E a família? Como é que... Como é que você falou pra ela? Olha, a minha mãe foi assim, eu pensei, eu vou falar pra minha mãe e ela vai me tirar de casa. Eu tinha certeza que eu ia ser expulsa. Aí eu contei pra todo mundo, pra minha melhor amiga, contei pro pai da Helena, contei... E pra mãe da minha melhor amiga, mas eu não sabia como é que eu ia falar pra minha mãe, definitivamente. Daí, ela me levou na psicóloga, porque ela achou que eu ia falar que eu tinha perdido minha virgindade, né? Aí eu cheguei lá na psicóloga. Então... Então, né? É tipo assim, perdi, eu quero falar que eu perdi, mas... Tem um pouquinho a mais. Tem um bônus aqui. Mas como eu não tinha nem coragem de falar pra ela, eu falei pra psicóloga, eu falei, preciso que você me ajude a contar. Aí ela foi e chamou minha mãe lá dentro, e aí junto com a psicóloga eu contei, porque sozinha era, tipo, sem condições. E aí foi, contou. A primeira reação da minha mãe foi, você não pode parar de estudar. A única coisa que ela falou. Aí saindo de lá, ela saiu do psicólogo e em seguida foi pra ginecologista. Porque ela tava com medo de ser gêmeos, né? Porque eu tenho irmãos gêmeos. Então, a primeira coisa que ela pensou, ela fudeu, se for gêmeos... Um bônus. Um bônus do bônus em cima do bônus. E aí ela só conversou comigo e tal, mas ela foi a mais tranquila, eu acho. Porque meus tios, eu era aquela pessoa que ninguém imaginava que ia engravidar. Ninguém imaginava. Sabe aquela nerd que todo mundo olha e fala assim? A Santinha. A Catia da família referência. Essa menina, ela vai fazer medicina, vai fazer alguma coisa. Foi a que engravidou. Então, assim, pra mim, todo mundo ficou chocado. E aí alguns tios falaram algumas coisas. Na época eu fiquei bem chateada, porque eu era mais sensível, mas aí passou. Mas você continuou o seu estudo, né? Continuei. Você mora no primeiro ano. Eu engravidei, eu tava no início do segundo ano. Aí eu fiz o segundo e o terceiro. E mendei com a faculdade em seguida. Não parei. Foi como se eu não tivesse tido ela, tipo assim, continuei estudando. Foi bom, porque geralmente quando as meninas ficam grávidas na adolescência, perde a fase do estudo, etc. É. Infelizmente, se não tem o apoio, não dá pra, tipo assim, se eu não fosse a minha mãe me ajudando, olhando a Helena quando eu precisasse, até porque eu estudava em escola particular. Então, às vezes era tarde, eu tinha prova, tinha que ter gente pra ficar com ela. Então, se não fosse por isso, não daria pra eu continuar estudando. Entendi. Eu só penso nos tios que usavam ela como referência na família. Tem que ser igual a Tássia, olha. Tipo assim, ah lá, sua prima Tássia, ó, tem juízo, não sei o quê. Aí a Tássia chega, então, gente, eu tô grávida. Foi tudo pra lá. Minha referência. Mas tá bom, deu pra recuperar, né? Hoje você é mãe, você cuida da sua filha. Sua filha é muito educada, a gente consegue ver isso nas redes sociais, né? Você fala com ela, ela é, então, assim, não sei fora, porque criança, né, tem os momentos ali. Ela é igual toda criança, pega umas birraças, mas passa. Em relação ao pai da sua filha, você na época estava com ele, né? Quando você descobriu a gravidez, como que ele reagiu? Acho que eu lembro. Ele ficou tranquilo, ele, né, falou, tipo assim, o que a gente vai fazer agora. Ou ele falou que ia fugir do país. Vou dar uma fugida ali pro Paraguai. Eu acho que ele ficou meio que desesperado junto comigo, pensando o que que ia fazer e como que ia contar também, mas... Porque você era muito nova, né? Ele era a idade parecida com a sua, ele era mais velho. Eu acho que ele é dois anos mais velho que eu, mas, assim, 15 e 17, né? Ainda assim, quando eu olho pra uma menina de 15 anos hoje, eu falo, é, agora eu vejo o quanto eu era nova. Mas, na época, eu tive que me virar e dar meus pulos. Mas eu acho que ele ficou assustado igual eu mesmo, e teve que ir relevando e ir conseguindo trabalhar mais pra comprar as coisas. Geralmente é você que assusta mais. Você que lute, querida. Então, né, tipo assim, vai ter que sair. Agora vamos dar um jeito. Vai ter que sair. E, assim, aos dias atrás, eu vi que questionaram pra você em sua rede social sobre você conversar com o avô da sua filha do que com o pai. Como que é isso, essa questão, tipo assim, a sua convivência é ser mais com o avô do que com o pai? Ó, vamos lá, agora é um assunto mais... Porque, assim, normalmente na cabeça das pessoas, se ele é o pai, é ele que tem que ter a responsabilidade, né? É como se ele estivesse meio que jogando ali pro avô, sabe? Tipo assim, ah, pai, busca lá... Então, antes era ele que buscava. Daí, o que aconteceu? Como o pai dele começou a trabalhar mais perto de mim, ele já sai direto do trabalho e vai buscar ela. Como o contato que eu tenho, eu não pergunto sobre a educação. A educação sou eu que decido, pronto, acabou. Tá certo. E aí, o contato que eu tenho com ele é... Você tá vindo? Tô. Que hora você tá aqui? Pronto. Então, como é que eu ia conversar isso com o pai da Helena, sendo que ele não tá vindo buscar, sabe? Então, não tem muito o que eu conversar com ele. É pra facilitar, né? É, pra facilitar a vida. Mas, assim, também não tenho o número dele e sou bloqueada do Instagram. Então, assim, facilita a vida, mas não tem como ter contato também, não. E, galera... A Helena, assim, ela gosta desse mundo, tipo assim, da moda, essas coisas. Porque hoje você é blogueira, você é youtuber, né? Você trabalha com isso, apesar de ter outras coisas. Empendedora e tudo. Mas ela gosta de estar nesse meio. Ela gosta de fazer coisas com você, gravar, estar presente. Ela é meio de lua, assim, pra falar bem a verdade. Vai ter dia que ela vai falar, Mãe, pega o celular, fala oi, pessoal, não sei o quê, tarará. Mas tem dia que eu posso pedir pra ela, Filha, vamos gravar comigo? Ela vai falar, não, e pronto. Porque mesmo ela sendo pequena, a personalidade dela já é muito forte. Então, ela fala... Se hoje ela quer, ela fala sim. Se no outro dia ela quer, ela fala não. Então, assim, não tem como eu falar assim. Ela gosta ou ela não gosta. Tem dias que ela quer, tem dias que ela não quer. E ela escolhe o que ela falou ali, tá falado e pronto. É, porque, tipo assim... Não adianta fazer mal feito também com mau gosto. A criança não quer sentir desconfortável, né? Criança, tipo assim... Se você for colocar ela a fazer contra a vontade dela, uma coisa que é pra ser espontânea, Não vai ficar legal o vídeo. Aí eu, tipo, evito. Mas fala, filha, que você tá feliz, ela. Tô feliz. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. E seu canal, quando surgiu? Tem muito tempo? Foi na gestação? Foi assim. Antes de eu ter esse canal... Eu sempre quis ser youtuber. Desde quando eu tinha uns 12 anos, Que eu descobri o que era o youtube. Falei que eu queria ser. Aí, antes de eu ter esse canal, Eu tinha criado um canal com uma amiga minha. E era um canal, assim, só de bobeira. Desafio, isso e aquilo. Não deu muito certo. Tipo assim, a gente postou uns 5 vídeos. E pronto, acabou ali. E aí, quando eu engravidei, Eu pensei assim, Ah, já tô grávida. Pesquisei. Não tinha muita gente falando sobre. Decidi falar. E aí, foi indo. Fui mostrando minha gravidez. E foi indo. Esqueci qual que era a pergunta. É, só isso. Como surgiu o canal, né? É, e foi assim. Foi através da gravidez. É, aí logo o primeiro vídeo. Foi o que eu... Contando que eu tava grávida. E como que eu contei pra minha mãe. Você podia ter gravado o vídeo Falando que tava grávida E mostrando o vídeo pra sua mãe. É uma boa ideia. Se eu tivesse que fazer essa ideia antes. Deixa pro próximo agora. Deus que lindo. Desde os longos anos. Mas é muito legal. Porque de uma coisa que assim, Aparentemente é ruim. Não que seja ruim uma criança. Mas na adolescência. No momento ruim, né? Acabou virando. Você virou o que é hoje. Né? É muito legal isso. E foi através da gravidez mesmo Que você cresceu. Que o canal cresceu. Que você cresceu, né? Foi. Aí o primeiro vídeo foi uma coisa tipo assim. Que eu não esperava. Porque como o outro canal Tinha dado um pouco de visualização. Eu esperava pouca visualização. E crescendo aos poucos. E logo no primeiro. Eu lembro assim. Que nas primeiras semanas. Eu crescia tipo 10 mil inscritos por semana. Era uma coisa muito doida. Porque o primeiro vídeo já teve mais de um milhão de visualizações. Então assim. Não era uma coisa que eu esperava. Foi esse da... Primeiro vídeo. Um milhão de... Primeiro vídeo. Foi esse da gravidez. Foi esse da gravidez. E aí pronto. Aí começou eu falando de gravidez. 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 Compre a melancia lá. Pra nós colocar aqui. Compre assim. Um milhão. Depois só pra melancia. Mas hoje em dia tem esse assunto. Aborda muito esse assunto de maternidade. Existe no Instagram. Porque na sua época. Pelo que eu entendi. Não tinha. Ninguém falando sobre maternidade. Falando sobre essa questão de gravidez na adolescência. Você já encontrou algum vídeo assim. Você mesmo falou. Que você procurava e não achava. É. Eu tinha achado tipo um. Dois vídeos. Mas ainda assim. Você não tinha engajamento naquele vídeo. Ah. É que não me identificava muito com a pessoa e tal. Tipo assim. Eu queria ver alguém que fosse exatamente igual. Eu queria achar alguém que ia continuar a vida. Mas que não ia morar junto com a pessoa. Porque não era o que eu queria. Então assim. Na maioria das vezes a pessoa logo engravida pensa assim. Ah. Vou casar. E eu não queria isso. Então pra mim. Eu não achava ninguém que fosse assim. Aí ela decidiu fazer. E teve um milhão de visualizações no primeiro vídeo. Mas assim. Como é que surgiu essa ideia. Ah. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Porque era um assunto assim. Que você ainda estava aprendendo sobre. Né. Como é que surgiu essa coragem também. Foi como uma forma de. Talvez tranquilizar outras pessoas. Que estivessem na mesma situação que você. Ou mostrar que tem uma alternativa. Igual você falou. Normalmente as pessoas já engravidam. E vai morar junto. Porque acho que é uma obrigação. Fazer aquilo ali. E seguir aquele caminho. Quando você criou. Quando você fez o vídeo. Você achou que. Tipo assim. De alguma forma aquilo ali era. Um caminho alternativo. Para aquelas pessoas que. Talvez. Podiam estar na mesma situação. É. Sim. Porque tipo assim. Eu queria que as pessoas vissem. Que além de tipo assim. Que antes. A visão que me passavam. Pelo menos. Era tipo assim. Se você engravidar na adolescência. Acabou a sua vida. Você pode saber. Que dali para trás. É só a ladeira abaixo. E eu queria mostrar justamente. Que poderia ser o contrário. A pessoa poderia continuar a vida dela. Apesar de ser mais difícil. De ter mais dificuldade. Dá para continuar. E ir levando. Sim. Porque acho que acabou a vida. Você na verdade. Né. Melhorou de vida. Depois disso. É muito legal. E aí. Eu já juntei. A vontade que eu tinha de gravar. Quando eu falei para minha mãe. Ela me motivou a gravar. E aí. Que eu decidi gravar o primeiro mesmo. E aí. Foi que foi. A Helena. Foi tipo. O abrir de portas ali. Para o que você já queria. Né. É. Tipo assim. Você queria. E ela meio que te incentivou. Ah. Eu vou fazer isso aqui. Mesmo. Mesmo assim. Você estando grávida. Não que a criança em si. Te incentivou. Mas você falou assim. Vou falar sobre isso. E esse assunto. Sobre. Envolvendo ela. Já. Né. Na gestação ainda. Te abriu essas portas. Para. Para esse trabalho. Essa coisa que você já queria. Sim. Foi quando eu achei. Né. Tipo assim. Por onde começar. Porque quando eu tinha começado outro canal. Eu meio que ficava. Adeus dará. Não sabia o que que eu gravava. O que que eu colocava ali. E aí. Quando eu engravidei. E já sabia que eu queria. Aí eu fui. Meio que naquele nicho. Seguindo. Mesmo que eu queria. Já tinha uma. Caminho de onde eu sabia. Que que eu queria gravar. E como blogueira no Instagram. Foi no mesmo. Foi na mesma pegada. Você falou. Ah. Deu certo. No YouTube. Vai dar certo no Instagram também. Ou você já quis começar de outra forma. Falar assim. Não. Eu quero agora falar de mim. Tássia. Eu. Eu aqui. Separado da gravidez. Foi assim. Eu sabia. Eu não entendia muito bem. Sobre marketing na época. Mídia social. Não entendia zero disso. Era muito leiga. Mas eu sabia que uma rede social. Acompanhando a outra. Seria uma coisa positiva para mim. Então eu meio que falava. Vamos supor. Época de aniversário da Helena. Aniversário da Helena. Foi de um ano. Teve muito engajamento. Então eu sabia que eu tinha que levar as pessoas de uma plataforma para outra. Tinha que arrumar um jeito. Aí no meio de um vídeo eu falava. Gente. Vou mostrar spoiler lá no Instagram. Quem quiser ver. Tem que me seguir. Então. Para ir puxando as pessoas de uma rede social para outra. Porque querendo ou não. Às vezes a pessoa pode ser inscrita. Mas ela não vai ser notificada do vídeo. Vai aparecer outros vídeos para ela. Ela não vai ver o seu. Ela estando nas duas redes sociais. É mais fácil dela te ver de um jeito ou de outro. Ela tem que te ver. O negócio é esse. Ela tem que te ver. Você já sofreu hate. Alguma coisa assim. Por esses assuntos. De ter engravidado nova. É. Foi a coisa que mais teve. Porque na família a gente sempre sabe o que tem. Não. Mas teve demais a conta. Ainda mais no início. Eu estava lembrando isso esses dias. Porque como foi um vídeo que teve uma proporção muito grande. Vara em tudo. E nesses homens muito machistas. Em todo mundo. Então tinha comentário desde tipo assim. É por isso que o Brasil não vai para frente. A comentário de gente falando. Ela está muito magra. Ela está mentindo para ganhar view. Era comentário de tudo que você imaginar. Tinha naquele vídeo. Você não tem mãe. Não. Não tem. Você não tem mãe. Você não tem família. Exatamente. Como é que uma menina de 15 anos está grande. Isso é um absurdo. Um bebê cuidando de outro bebê. Tudo que pensar. Eu ouvi. Mas assim. Eu sou muito tranquila. Então. Quantos pacotes de fralda você ganhou dessa galera. Né? Exatamente. Verdade. Você tem silicone, né? Tenho. Você colocou quando? Não. Eu já mudo assim. Eu dou na minha cabeça de perguntar. Tenho curiosidade. Tem dois anos que eu coloquei. Coloquei em 2019. Início de 2019. E você colocou por questão tipo assim. Estética mesmo. Você queria colocar para ter uns peitão. Olha gente. Não tem como perguntar um negócio desse sem ser eu. Eu tenho que perguntar do meu jeito. Então. Foi assim. Depois que eu virei mãe. A criança mamando ali seus peitos. O peito acaba caindo. Assim. Deus abençoe que não aconteça com todo mundo. Aí a Helena já puxou o silicone também. Mas aí. Depois que eu amamentei a Helena. Meu peito estava muito caído. Minha autoestima estava lá embaixo. Daí eu já sabia que eu queria consertar. Quando a Helena fez dois anos. Foi a época que eu estava mais tranquila. E deu para eu colocar. Daí eu decidi colocar. E tirar a pele. Porque não dava também sobrar pouco. Mastectomia no caso. Eu não lembro não. Começa com ele. Claro mesmo. Faz de conta que é. Faz de conta que é. Não. Eu acho que é isso mesmo. Porque. Quando eu era mais nova. Eu sempre tive muito peito. Então. Quando eu era mais nova. O médico sugeriu. De eu fazer mastectomia. Junto com a retirada de peito. Porque da minha coluna. Porque isso poderia ocasionar problemas futuros. Não tem problema nenhum. Nunca fiz cirurgia. Beijo. Mas quem sabe um dia. Aparece um dinheiro. E eu. Resolva. Aqueles. Aquelas. Já. Já nesse lixo de corpo e tudo. Você se aceita hoje? Você gosta de você do jeito que você é? Ou você ainda mudaria alguma coisa? Não. Eu não mudaria. Porque não dá pra mudar. Mas. Assim. Eu acho que a aceitação. É um processo diário. É muito difícil. A gente olhar no espelho e falar. Não mudaria nada em mim. Meu Deus. Sou perfeita. Hoje. Querida. Você não tá assim voando. Então. Eu não me aceito totalmente. Até porque. Na gravidez da Helena. Eu tive estria. E. Não saiu. Mesmo passando creme. Mesmo passando tudo. Não saiu. Então. Pra mim. Ainda é um processo que eu estou passando por ele. De ir na praia. Colocar um biquíni. Não achar que as pessoas estão olhando. Então. Assim. Pra mim. Ainda é um processo que eu estou nele. Mas. Já melhorou muito. Do que era antes. Eu tenho uma história com isso. De praia. Minha. Sabe. De algo meu. Quando eu ia na praia. Porque eu era mais nova. A questão. A minha aceitação. É exatamente com o meu peito. Exatamente com o meu peito. Cada uma uma coisa. Porque. Desde nova. Eu tinha muito peito. Então. Assim. Eu ia na praia. Eu não me sentia confortável de biquíni. De jeito nenhum. Porque eu achava que estava todo mundo olhando pra mim. Todo mundo. Sabe aquela sensação. Tipo assim. Meu Deus do céu. Está todo mundo olhando pra minha cara. Aí. Eu ia pra praia. De short. E camisa. Short e camisa. Eu não tirava. E todo mundo. Nossa. Você é nova. Você tem um corpo bonito. Eu. Gente. Não gosto. Não quero. E isso só foi mudar. Quando eu fiz de 17. 18 anos. Que eu falei. Ah. Todo mundo vai pra praia. Bota biquíni. Sabe. Não existe um padrão de corpo perfeito. Mas você vê que ninguém liga. Você vê gente magro. 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 Na praia. Você vê gente muito gorda na praia. E a pessoa não liga. Ela está feliz ali. Sabe. Ela não liga. Se a pessoa está olhando. Se não está. E eu ficava. É uma coisa que é com a gente mesmo. Porque na praia ali. Está todo mundo de biquíni. Ninguém. Ninguém. Fica reparando. O problema é esse. Você se repara nas pessoas. Eu não reparo. Depois que você entende isso. Você se liberta. Eu falo isso por mim. Porque hoje em dia. Eu vou. Coloco biquíni. Nem ligo. Você se liberta. Por quê? Porque você percebe que ninguém estava olhando para você. É muito mais uma coisa da nossa cabeça. Do psicológico. Do que das outras pessoas. De fato. Isso é muito real. Eu falo que eu vou na praia. No fim. Reparo nos outros. Não. Eu entendo total isso. E é isso que eu tento trabalhar em mim mesma. Hoje em dia. Eu já vou para a praia de biquíni. Etc. Etc. Mas. Antes era muito mais difícil. Só que assim. Falar assim. Preferia não ter. Preferia não ter. Mas já que está aqui. Vamos aceitar. Que é perfeito. Aham. Aceitado a menos trabalho. Inclusive. Há um tempo atrás. Alguém comentou sobre o seu silicone no Instagram. Comentou. Eu acho que você estava na praia. Alguma coisa assim. Comentaram. Comentados. O povo comenta tudo. Eu assim. Eu vou passar a minha visão. Como alguém que assistiu. Os histórios no dia. Eu tipo assim. Eu olhei e falei. Falar os outros falam. Tudo né. Se você está com cabelo bom. Bonito. O povo fala. Se você está com cabelo sem lavar o povo fala. Vocês vão falar de qualquer forma. Eu. A minha visão no dia. Eu olhei e não liguei. Porque é coisa que passa tão despercebida. Você só vê defeito no outro. Depois que alguém fala com você. A pessoa. Olha. Você está conversando com a Mel normal. Aí você vira para mim e fala assim. Nossa. Você viu que a sobrancelha da Mel estava assim? Aí eu vou reparar na Mel para ver se a sobrancelha dela está de jeito nenhum. Mas a minha sobrancelha não está assim não né. Não está não. Agora todo mundo olha para a sobrancelha da Mel. Um exemplo. Está tudo bem. Mas no dia. Você veio. Falou. E tudo. A questão disso. Que alguém tinha falado. E eu. Eu assistindo o seu histórico. Senti que aquilo no primeiro instante te afetou. Eu percebi. Depois você voltou. Falou que é normal. Que o corpo da gente é assim. E tal. Isso aqui explicou. Deu uma aula. Para a pessoa. Mas no primeiro momento. Eu senti que aquilo te afetou. Te afetou. Realmente. Aquela situação. Você chegou a ficar. Tipo assim. Mais. Acuada. Porque você está trabalhando essa questão da sua autoestima. De aceitação. E alguém vir falar isso para você. Passa a te incomodar? Olha. Hoje em dia não mais. Mas naquela época. Quando eu estava na praia. Eu já estava num final de semana. Meu mais difícil. Porque eu estava. Emocionalmente. Não muito bem com outras coisas. Então juntou tudo. Uma menina falando do meu peito. A outra falando que eu estava gorda. A outra falando isso e aquilo. Eu fui para a praia. Assim. Virei para os meus amigos. Falei. Começou a chorar. Falei. Gente. Eu estou gorda. Eu estou isso. Eu estou aquilo. O que eu faço? E eu chorando. E meus amigos. Vamos parar. Está tudo certo. Está tudo bem. Mas como psicólogo. É como tudo é psicológico. Quando não está bem aqui dentro. Não adianta. Pode virar o mundo e falar. Está tudo bem. Que se você não estiver bem com você mesmo. Não está tudo bem. Aquele dia me afetou. Depois. Quando eu fui olhando a situação. Me amadurecendo mais dentro disso. Hoje em dia. Essa pessoa virar e falar assim. Você está gorda? Eu vou falar. Está. Entendeu? Então. Na época. Sim. Hoje em dia. Para falar. É a questão. Eu aposto. Que ela nunca tinha olhado no espelho. E falado assim. Nossa. Eu estou gorda. Eu estou isso. Estou aquilo. Aí a pessoa fala. Aí a pessoa fala. E você vai na frente do espelho. E reparar algo em você. Que nem existe. Aí chega lá. Mas a sua cabeça fixa ali. Que existe. Porque alguém falou que tem. A mente da gente. Coloca aquilo. Como se fosse na verdade. Eu acho que. As pessoas se vê. Que a outra. Está incomodada. Ela vai falar. Agora. Se viu. Que a pessoa que falou. E a pessoa não ligou. Não está nem aí. Eu me incomodo mais. Se alguém virar e falar alguma coisa. Da Helena. Dos meus irmãos. Do que de mim em si. Porque eu penso assim. Eu. Por mim. Pode falar. Estou aqui. Com o meu trabalho. Estou direitinho. Nem aí. Ninguém faz minhas contas. Tudo bem. Agora. Se alguém fala. Da Helena. A Helena não se defende. Então. Eu defendo a ela. Está certo. Eu vi também. Um dia. Que falaram. Um negócio da sua filha lá. Não sei se foi o cabelo dela. Alguma coisa assim. Que eu estou assim. Gente. Eu te mandei mensagem. Mas ela nem viu. Porque ela é muito famosa. Não. Não é a mensagem que eu mandei para ela. Não. Não. Eu já tomei vácuo da Tássia. Tá. Não. Mas aquele dia. Um monte de gente respondeu. Eu não tinha como eu responder todo mundo mesmo. Não. Mas gente. Eu falei. Eu falei assim. Gente. Pelo amor de Deus. O povo está preocupado com o cabelo da menina que acabou de acordar. Ah gente. Deixa a menina ser criança. Pelo amor de Deus. Vai. Vai. Dar reit lá no Silvio Santos. Que já está velho. Está podre. Dizinho. Sabe. E vai te dar um veuzinho de 50 reais. Falar assim. Nossa. Me deu sua opinião. Toma aqui os 50 reais. Entendeu? Ah. Pelo amor de Deus. Desde criança. Não. Agora. Eu penso assim. O nível de maldade que tem que ter no coração de alguém. Porque a pessoa já tem que ser ruim para tacar hate nos outros. Para mim. E um fake ainda. Não tem vergonha de falar. Não tem. Para mim. Quem está com hate nos outros. Não é boa pessoa. Infelizmente. Não é. Falar assim. Ah. Nossa. Fulano. Talvez nem te conhece. Não sabe nada da sua história. Igual a questão da gravidez. Por isso que o Brasil não vai para frente. Não deu uma fralda para o menino. Não perguntou se ela precisa de ajuda. Se ela quer que pague uma terapia para ela. Porque 15 anos. A gente precisa de um acompanhamento. Um negócio ali. Para botar a cabeça no lugar. Aceitar a situação. Não pergunta se está precisando de nada. E vai lá. Por isso que o Brasil não vai para frente. Não tem mãe não. Aí ataca sua mãe. Aí ataca o resto da família. O que a mãe deve ter a ver com isso? O que a mãe deve ter a ver com isso? Agora. Para atacar uma criança. Ela tem que ser muito pior. Nossa. A pessoa tem que ser muito pior. Porque é criança, gente. A criança não sabe se defender. É inocente. Você fala para a criança assim. Fulano de tal não gosta de você. Ele vai acreditar. Às vezes fulano nem falou nada. Mas vai acreditar. Por quê? Porque a criança não tem maldade. Só que ela vai acreditar. E quando ela vê a pessoa. Ela vai abrir um sorrisão para o lado da pessoa. Exatamente por não ter essa maldade. Agora a pessoa. Velho. Suvaca. E lá. E falar do cabelo da menina. Ah, pela mãe. Deve a pagar a hidratação. Então. Vai para o salão. Para você ir aqui. Tá. Se eu deixei um vale de R$400. Um salão para você levar a sua filha. Tá. Não paga. Aposto que não paga. Ódio. Você responde essas pessoas. Ou você deixa para lá mesmo? Olha. Às vezes eu respondo. Às vezes não. Tem umas que é. Olha. Igual da última vez. Você viu um vídeo esses dias. Eu posso ter filho não. Posso ter filho não. Falar do meu filho. Bato lá na porta da cada pessoa. Que plano. Vim cá. Pega um voucher. Voucher. Sei lá como é que fala. Lá do salão. Escolhe o salão mais caro da cidade. Esses dias. Helena. Quebrou meu óculos. De pirraça. Eu não posso falar nada quanto a isso. Porque ela realmente queria chamar a atenção. Como crianças de 4 anos querem chamar a atenção. E aí. Falei assim. Ah gente. Vou dividir isso no vídeo. Para eles verem. Tipo assim. Nenhuma maternidade é perfeita. Tudo bem. Aí uma pessoa comenta. É muita ruindade de uma criança fazer isso. Que não sei o que. Falta de cor. Ai. Falta de cor. Ai. Eu falei assim. Quer saber? Essa eu vou respondendo story. Deixei o nome da pessoa. Porque se ela comentou e nem foi em face. Tá querendo aparecer. Então vão aparecer. Vão aparecer. Tem que ter respeito. Eu posso sustentar as coisas que falam. Ruindade de uma criança de 4 anos. Que não sabe nem que é ruindade. E aí eu falo. Mas eu evito de falar. Exatamente para não dar corda. Porque eu acho que tudo que a gente dá corda. Rende alguma coisa ali em cima. Se você começar a responder vai vir mais. Você pode ter certeza. Mas às vezes eu respondo sim. É bom que engaje. É bom que engaje. Engaje. É um encaminhamento no final das contas. Eles colocam lá. Helena quebrou o óculos. Extra. Helena quebrou o óculos de Tássia Franca. Aí o meme do Olaf embaixo. Bate. É só bater. Bate. A Tássia. Não. Eles colocam isso para chamar a atenção mesmo. Porque eles querem que você responda. Pessoas carentes. Vão falar a verdade. Quer que a Tássia responde. Vai lá e comenta uma coisa. Mas é porque às vezes tem o ódio da Tássia. Por inveja. Eu acredito que seja por inveja. Porque eu nunca. Eu assisto os histórios da Tássia. Eu acompanho o que ela faz. Nunca vi a Tássia chegando no histório dela. Ai que fulante tal. Sabe. Ódio de alguém. Então não tem motivo. Então para mim. Se não gosta, tem inveja. Claro que é inveja. Aí tem inveja. Cria um ódio. Não tem onde despejar o ódio. Porque ela não liga. Vai em cima da filha dela. Que é o ponto mais fraco. Vai em cima. Eu acredito que seja isso. Entendeu? Tipo assim. Para de certa forma te atingir. Falar assim. Eu vou falar da filha dela. Que ela vai ficar brava em isso. Acho que em alguns casos podem ser isso. Mas às vezes tem gente que acha muito. Que educação é só batendo. Então se a pessoa ver. Eu falando que eu vou conversar. Ao invés de bater. Tem gente que fica muito revoltada. Muito mesmo. Tipo assim. Ai. A criança vai nascer mimada. Malcriada. Porque não apanha. Então. Acho que tem gente que realmente acredita. Que tem que bater. E muita gente comentou. Porque acredita. Fielmente. Que tem que bater. Então. Tudo bem. Foi o que eu falei. No vídeo que eu falei. Que eu gravei ontem. Reage nos comentários. Uma menina falou. Ai. Não lembro o que ela falou agora. Esqueço mesmo. Eu falo tanto que eu não ligo. Aqui nós trabalhamos com nomes. Eu falo tanto que eu não ligo. Que o negócio quando é ruim. Some da minha cabeça. Mas basicamente. Comentou que tinha que bater. Eu falei. Beleza. Quando você tiver sua filha. Você bate. Não acredito que seja certo. Não acredito. Mas se você quer bater uma criança. Vai bater na sua filha. Que eu não vou ter nada a ver com isso. Tá certo. Quando a criança cresce traumatizada. Cheia de problema psicológico. Depois você gasta psicólogo. Não sei por que que o meu filho é assim. O menino cresce e entra por meio das drogas. Vira um alcoólatra da vida. Não tô falando de quem bebe. Deve ser uma mulher. É alcoólatra. Que é o pessoal que fica na rua caindo. Aí eu falo assim. Eu não sei por que que o meu filho é assim. Eu tenho uma coisa que eu chamo. Atualmente falam que não pode chamar de cantinho de pensamento mais. Senão a criança associa o pensamento como algo ruim. Mas eu sempre coloco ela sentada em algum lugar. E em alguns estudos falam que tem que ser um minuto pra cada idade. Então tipo, se ela tem quatro anos agora. São quatro minutos. E aí coloco ela sentada. Mas só pôr a criança ali também não vai adiantar. Eu explico por que que ela tá ali. Por que 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 ela fez de errado. O que que ela não pode. O que que ela não deveria fazer mais. E pronto. Eu evito ao máximo bater. Porque tipo assim. A minha mãe quando eu era criança era o negócio seguinte. Na bíblia tá escrito. Não tirar varão fina do seu filho. Na bíblia tá escrito. Algumas coisas que dá pra mãe dar umas varadas no filho. A minha mãe sabe isso. Eu nunca esqueci. Minha mãe também fala isso. Eu exatamente a mesma coisa. Ela gasta um quintal. Minha mãe sempre tinha. Sempre tinha varão no ar. A minha mãe pregava isso. Tá na bíblia que quem ama educa. E educar pode bater. Então quem ama bate. E aí o couro descia. A vara descia. Então eu cresci falando. Não quero fazer isso com a minha filha. E é por isso que eu falo tanto de não bater. Porque eu apanhei demais. Eu hoje em dia assim. Eu depois de muita terapia né. Depois de ter passado a minha fase aí. De bebidas e tudo. E eu. Mãe te perdoo tá. Mas eu apanhei muito também cara. Eu apanhei de vara. Cabo de vassoura. Chinela baiana que ficava com as bolinhas marcadas. A terapia me ajudou demais. Eu falo todo mundo. Gente todo mundo. Terapia não é luxo. Todo mundo deveria fazer terapia. Porque todo mundo tem alguma coisa. Planissa da Tássia. Estuda psicologia né. Estudo. Façam terapia com a Tássia. Já faz o meu smart. Ano que vem eu tô formando. Então quem quiser. Ai gente. Ano que vem. Fecha um pacote. Não sei. Não sei as promoções que ela vai fazer não. Pô a pandemia. Vai todo mundo precisar. De uma psicóloga. Tá todo mundo surtando né. Afeta tanto que. Eu passei pela mesma coisa que você passou. Quando eu tinha tipo assim. Dos 10 anos pra frente. Eu já ia pedir alguma coisa pra minha mãe. Se eu podia ir nisso. Que eu já falava assim. Eu sei que você não vai deixar. Mas eu queria ir. Eu já colocava um não na frente sempre. Então. Afeta muito. No futuro. Não só. Aquele medo de perder. Coisinha simples né. É. Às vezes é uma coisa tão simples. Mas que. Acaba afetando. Em um todo. Na criança. Atrás de YouTube. Rede social. E tudo. Quem é Tássia? Como você se define assim. Como pessoa. Que difícil. Como pessoa. Uma pessoa que corre muito atrás do que quer. E eu tento não colocar limite nas coisas. Então. Como pessoa assim. Como amiga. Eu sou aquela amiga que às vezes eu sumi por um mês. E não é por mal. Amiga dos vacos. Mas. Exatamente. Quando voltar a conversar. Eu vou falar tudo que aconteceu naquele mês. Como se nada tivesse acontecido. Sim. É muito eu. Eu. Você começa a explicar vácuo também. Desculpa. Eu dormi. Aí pronto. Eu sumo mais uma semana. Aí eu não. Aí a pessoa tá digitando. Aí eu saio correndo de novo. Pra daqui a um mês. Voltar e responder. Então desculpa. Mas não é por mal. Eu nem explico mais. É porque eu esqueço. Eu tenho um certo problema de. Eu acho que eu respondi. Quando eu vou ver. Eu não respondi. Eu sou assim até com o Matheus. O Matheus tá aqui. Não me deixe mentir. Que eu já reclamo muito com isso. A questão disso. Mas. Eu sou muito assim. Eu abro a mensagem. Aí eu vejo. Leio. A pessoa me perguntou alguma coisa. Tipo assim. Você vai sair hoje? Eu falo assim. Ih velho. Desculpa. Eu só vi sua mensagem agora. Porque eu dormi. E eu não respondo. Se eu sair. Eu não respondo. Aí depois a pessoa fala assim. Nossa. Mas você não me respondeu. Eu tô assim. Mas você perguntou o que mesmo? E aí eu apareço. Depois de mais duas semanas. Eu tenho uma amiga de São Paulo. Que graças a Deus. Ela tá ficando mais velha. E ela tá ficando igualzinho a mim. Então eu não reclamo dela. E ela não reclama de mim. Isso que é o bom. Tá? Quando um tava com o outro. E o exato continua. Ela convive tanto comigo virtualmente. que ela pegou isso de mim. Você é verificado no Kawai. Kawai? Kawi? Kawai. Kawai. Nunca soube pronunciar. O único lugar. Meu Deus. Nunca soube pronunciar o nome dessa rede social. A gente facilita. É Kawai mesmo? Ou Kawai? Kawai. Eu falo Kawai. Mas assim. O que é o certo? Eu não sei. Eu acho que A tem som de E, né? Mas tem um W. É o W que confunde todo mundo. É Kawai. Enfim. Como você conseguiu ser verificada? Como você conseguiu ser verificada? Dá umas dicas pra nós. Dá uma dica pra nós. Então. É que lá. Eu comecei a postar lá. Porque eles me contrataram. Eles têm um projeto de contratar vários influencers. Pra postar vídeos semanalmente. Então assim. Obrigatoriamente. E a gente postando de graça em várias redes sociais. Obrigatoriamente. Eu tenho que postar seis vídeos por semana lá. Em dias diferentes. Então assim. Desde que eu tava com cem seguidores. Como eles que me chamaram. Sabia que eu era eu. Já colocaram um selinho lá. Agora. Tem um selinho de verificação em outras redes sociais. Aí sim que... Você já tentou buscar no Instagram? No Insta tem aquele negócio que você pode solicitar, né? Mas eu já solicitei várias vezes. E nunca aconteceu nada. Eu conheço várias pessoas que têm um selinho. E que compraram. Porque se você for atrás de uma agência lá em São Paulo. Eles conseguem um selinho pra vocês. Você consegue comprar? Peraí. Como é que é? São duas maneiras. Uma forma é o Instagram realmente te aceitar ali e falar assim. Você merece esse selinho. Porque as pessoas precisam te achar de uma forma mais fácil. E a outra. Que geralmente acontece com contas menores. Elas vão atrás de uma agência. E pagam a agência pra dar um jeito. Esse jeito eu não sei o que eles fazem. Mas já me passaram o número. É tipo 10 mil reais. Eu falei... Obrigada. Vamos seguir sem selinho. Não faço tanta questão assim. Você tem quantos inscritos no YouTube? Quinhentos e alguma coisa. Algum a pouquinho. Mil. Tá, gente? Quem é pra ser quinhentos? Quinhentos mil. Olha você ver. Quinhentos mil. Eu ia falar... Eu ia falar errado. Mas é meio milhão. Meio milhão no YouTube. Instagram. Não reconhecer que você é uma figura pública é... É um onço, né? Mas é que como... Não dá pra saber muito bem se é um Instagram que aceita essas pessoas que são contas menores. Porque como tem esse negócio de agência, definitivamente não dá pra saber. O que aconteceu com uma amiga minha de São Paulo, que tem mais ou menos a mesma quantidade de seguidores que eu, foi que tinham muitos FCs dela. E quando procurava, aparecia todos e não achava ela. Então, vamos criar um monte de FCs pra Tassi. Aí ela reclamou e um dia eles decidiram botar o selinho lá. Mas assim, é muito difícil de acontecer. Hoje mesmo eu vi uma que tem dois mil seguidores no Instagram, tem o selinho. Nunca vi a menina na vida. Com certeza comprou. Mas é que esse negócio do selinho, eu entendo que tem gente que compra, porque as marcas dão mais valor quando tem lá. Quando você olha, pode ser um perfil com menos seguidores até. Mas que tem, você fala, nossa, realmente, se o Instagram reconheceu, é porque, não sei, o selinho é como se fosse uma marca, tá? E pronto. Às vezes o conteúdo da pessoa é horrível, mas tem o selinho ali. Ai, vamos chamar ela aqui pra nossa marca, né? Porque ela tem o selinho. Tá vendo, galera? Nem todo mundo que tem selinho foi no Instagram que deu. Tá vendo? Tá roubando. Tá roubando. Tá colocando. Tá colocando a carroça na frente dos bois. E vocês estão sentindo inscrição para o programa do Rezende. Como que foi esse negócio? Foi assim, não, não passei, mas foi o seguinte. A minha assessora me mandou e falou assim, olha, tá rolando. A Loma, que é a outra menina, que é a minha amiga, aquela assessora, vai participar. Já que ela vai tentar, também vou. E pronto, gravei. Só isso. Eu não fiquei com aquela, tipo assim, ó, meu Deus. Quero morrer de amores pelo Rezende, amo ele, quero conhecer. Não, era só uma coisa, tipo assim, surgiu uma oportunidade. Se der bem, se não der, amém. Não deu, então, bora pra próxima. Mas já teve outros programas que você se inscreveu, não teve? O primeiro, assim, que eu me inscrevi, não era um programa, mas era uma coisa valendo, era um, tipo um reality valendo cem mil reais. Aí eu participei dele, fui até final. Só que na época, eu me maquiava, assim, eu era a negação da maquiagem. Fui participar de um reality de maquiadora. Gente. Não era assim, tipo, um reality de maquiadora, mas as outras duas meninas concorrendo comigo sabiam se maquiar. E a MAC patrocinava, então, tipo assim. Aí eu cheguei lá, eu lembro direitinho, e a Boca Rosa que era jurada. Daí eu cheguei lá. Passei e fiquei, tipo, em primeiro lugar. O primeiro lugar, pra ir pra... Pro outro desafio, era quem tinha todos os produtos de maquiagem. E o terceiro era uma pessoa que tinha só batom, e o segundo tinha quase nada. Eu que fiquei no primeiro, fiz uma maquiagem, que assim, eu nem assisto aquele vídeo de hoje em dia mais. Eu ganhei ali. Porque, assim, a menina que tinha o batom, ela fez uma maquiagem, você olha e fala, meu Deus. E a minha ficou, tipo assim, toda. Como assim? Era como uma... Tipo, um batom e você fazia uma maquiagem? Era, tipo, você tem três batons aqui, e com isso você faz uma maquiagem. Eu, com todos os produtos... Não fiz nada. Você tinha todos? Tinha todos. Ai. Então, assim, a própria pautinha. A pautinha. Gente. Aí, não passei. Aí, perdi mesmo. Mas foi bom que eu ganhei uma viagem pra São Paulo. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Me senti, né? Falei, andando de avião de graça. Aí, depois, passei pro Lucas Rangel, que também... Aí, nesse primeiro, você ficou em terceiro lugar, no caso. Não tinha lugar. Era, tipo, uma pessoa ganhava os 100 mil. E pronto. E as outras... Tchau. Tchau. Ganhava um tchau até logo. É. E aí, depois, passei pro do Rangel. Também não sei nem como que eu entrei, porque eu também não seguia ele. Falei, ah, tá aqui, vamos participar. Mas como é que foi a inscrição? Era um site central e se inscrevia. Por um milagre, não sei como, me escolheram. O próximo agora é Big Brother? Queria, né, gente? Você pretende, já é difícil. Queria. Você tem vontade. Quero, mas, assim... Apresentar a manhã sua. Pessoal, chego lá. Ui, gente. Tentro de manhã sua. Ela, assim, chora, que ela deu a entrevista no nosso podcast. Chora. Eu queria entrar, mas é muito difícil entrar, né? É muito difícil. E, ao mesmo tempo, parece ser muito fácil, né? Porque o anterior a esse, teve muita gente daqui de BH, Lagoa Santa, que é pequena, uma cidade pequena. Gente que, tipo assim, é advogado, pessoa normal. Colocaram pessoa normal. Eu acho que cada edição, eles colocam, tipo assim, uma edição, eles já colocam alguém que tem uma faminha ali, alguma coisa. E o outro, pessoa totalmente anônima, que ninguém quer saber no mundo. Aí coloca lá e tá com os barraqueiros lá. Falando em barracos, você tem treta com alguém aqui da região? Blogueiro, que seja desse mundo, assim... Assim... Não, não trabalhamos com nomes nesse canal. O processinho vem... Porque não temos condições psicológicas... Não temos condições psicológicas, digamos assim, pra... Não temos condições psicológicas, se é que vocês me entendem, pra bancar processo, né? Nem advogado a gente tem ainda, então vai com calma. Ah não, as pessoas acho que não batem muito na tecla, porque vem que eu ignoro total. Se alguém pode fazer a história me xingando de cima e abaixo, que eu não vou retrocar. Então, assim... Mas, o que aconteceu com pessoas daqui da região? Aí lá vai eu. Assim, dá os podrinhos. Dá pontos pra gente fisgar aqui, né? Mas não dá nomes. Dá um morte na gente. Eu nunca dou nome, eu tenho isso em mim. É interessante que a Mel e eu, Matheus, conseguimos, assim, captar quem é a pessoa pra fazer a montagem na nossa cabeça. Exatamente. Vamos lá. Eu era amiga. E um problema que eu acho disso de rede social, que é um problema que eu não tenho, é que, tipo assim, se eu vejo uma pessoa crescendo, eu quero ajudar. E se eu vir a amiga da pessoa, eu vou querer gravar tudo com ela. Rios, produzir conteúdo. Enfim, foi o que aconteceu com essa pessoa. Eu achava que ela era minha amiga, andava muito com ela. Depois, eu fui descobrir que ela tava inventando um monte de mentiras sobre mim. Então, assim, não é tanto, não me afetou por ser blogueira ou, tipo assim, ter seguidores, porque pra mim isso é uma coisa que tanto faz. Me afetou por ser uma pessoa que eu acreditava e eu me senti uma otária. Você acreditava ser sua amiga mesmo. Aham. Amiga, porque amiga é uma palavra muito forte. Mas, pelo menos, uma conhecida, uma colega. Tudo bem, entendeu? Então, assim, por isso que acho que eu fiquei chateada. Mas eu não sou de caçar barraco. Então, eu nunca mais falei com ela. Nem fui tirar satisfação do que ela falou. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu ignoro a pessoa total. Corto o laço. É isso que eu fiz. Só teve essa e acabou, né? Ah, assim, tem outras, mas, assim, não que seja uma treta. A pessoa... É porque, infelizmente, sempre, tipo assim, o que aconteceu com essa outra, essa outra não é daqui. Ela me interpretou mal em um... O que aconteceu, afinal? Ela tá, tipo assim, procurando as palavras, porque ela tá, assim, na cabeça dela. Eu tento explicar, mas sem me envolver na polêmica. Sem causar mais treta. Não, essa outra, lembrei que aconteceu. Eu falei uma coisa, tipo assim, pessoal minha. E, infelizmente, na mesma época que eu falei uma coisa da minha vida, tava acontecendo com ela. E ela achou que eu tinha mandado ir direto pra ela. Só que eu nem sabia do que tava acontecendo na vida dela, entendeu? E aí, desde então, ela já deixou de me seguir. Aí, também... Deixou de seguir, quer dizer que o negócio tá feio. Não, mas aí, na minha percepção, também foi Deus que mexeu os pauzinhos, que não era pra vocês serem amigos. Que boa coincidência da vida, hein? Você passar numa coisa, a pessoa passar a mesma coisa. Sem saber. Ó, vou especificar o que aconteceu. Eu, me perguntaram, ano passado. Tácia, você alugou ou comprou sua casa? Eu falei, gente, eu não tenho problema de falar sobre isso. Minha casa é alugada, não é comprada. Só que, boatos que ela falou que tinha comprado e depois descobriram que ela tinha alugado uma casa. Então, assim, ela achou que eu estava falando isso pra, tipo assim, não ter o problema de falar sobre. Mas tem gente que tem, entendeu? Mas não era a minha intenção. Então, tipo assim, seria uma pessoa que eu voltaria a conversar super. Porque eu acho que é uma pessoa muito legal e tal. Mas não tem como eu botar o seu rastro. Ô, pessoal, não era pra você, não. Tá vendo? Foi, tipo assim, é só a gente falar mesmo. Hashtag volta. Como que é a sua rotina, Tássia? Como você programa o seu dia, as coisas que você tem que fazer? As gravações. Então, eu... Eu não programo não, gente. Eu vou fazer... Eu não programo muito. Porque eu sou virginiana, né? Então, assim, eu não sei se vocês acreditam em signo. Mas pra mim funciona muito ter uma rotina organizada. Então, eu sou a pessoa que vai acordar 6 da manhã, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Vou ir pra academia, voltar. E aí vai estar tudo na toa que eu vou fazer à tarde. Como agora eu tô com a minha lojinha. Se eu tiver envio pra fazer no correio, vai estar anotado. Tudo que eu tenho que fazer. Se eu quero gravar algum reel, se eu quero tirar uma foto, eu deixo anotado. Então, é assim que é o meu programa. Como todo programa, a gente tem que fazer nosso mention. Se quiser contratar a gente também. A gente vai no correio pra você, tá? A gente tira foto. A gente faz tudo também. Limpa. Tem que funcionar sem vista também. Tá? Você tem que vender. Nós temos que vender também. Enfim. Aí você programa as coisas da loja, mas você separa o seu dia em tópicos. Tipo assim, esse horário eu vou mexer com coisa da loja. Esse horário aqui, meu tempo com a Helena, família. E esse tempo aqui é o meu. Ou você vai fazendo assim na hora que vai dando pra fazer? Eu deixo anotado tudo que eu tenho que fazer. No final do dia tem que estar tudo com um vezinho de vez, né? Mas assim, na parte da manhã, geralmente a Helena fica comigo em casa. Então, eu não deixo anotado, mas a gente vai andar de bicicleta e tal. Mas esse tipo de coisa eu não deixo anotado. A parte da manhã é meio que mais livre. De eu chegar e resolver o que eu tenho que fazer e passar um tempo com ela. E aí, depois, a parte da tarde, eu só deixo anotado por tópicos. E fiz, fiz, não fiz. No outro dia eu faço também. Mas assim, é porque eu tenho um problema de procrastinar, né? A pessoa que trabalha no celular, às vezes ela entra pra postar um story. Quando você vê, você tá 30 minutos no Instagram. Tá ali assistindo os rios. Gente, eu tô com esse problema. Eu tô com esse problema. Eu pego inspiração ali, sal, já faço na hora. Porque esse negócio que eu salvando, não sei vocês. Você vai salvando rios? Você vai salvando rios? O meu problema no TikTok é o seguinte. Um vídeo eu salvo porque eu quero ver a continuação da história. O outro vídeo eu salvo porque eu quero fazer. Aí quando eu vou ver, tá aquela mistura lá. Não sei nem o que que eu salvo. Você não acha quando você vai fazer mesmo. Ai, tem um vídeo, achei legal. Tá aqui no salvo. Aí quando você vai procurar a continuidade daquele vídeo que você salvou, você fica assim na tela da pessoa. Eu agora tô pegando, eu assisto o vídeo. Falei assim, vou fazer maquiagem, vou fazer agora. Que eu sei que eu não vou fazer depois. Já faço na hora. Mas aí, se eu pegar um negócio pra fazer na hora, eu faço à noite, sai tudo carregado. A noite é quando eu só quero deitar. Se eu gravo alguma coisa durante o dia. Eu gosto de manhã. Não, eu tenho esse negócio de fazer as coisas à noite. Eu sou ativa à noite. Eu vou limpar a casa, é à noite. Eu vou ler as coisas, é à noite. Eu vou gravar coisas, é à noite. Só que aí, por ser à noite, a iluminação não é boa, né, Matheus? A iluminação não é boa. O áudio sai todo. Eu não tenho quem me ajude, então, tipo assim. Eu queria ser ativa à noite, porque ultimamente eu tô igual uma vovó. Dá oito e meia, eu tô colocando a Helena pra dormir e acabo dormindo junto. Arce, teve uma situação que você passou uns dias atrás, que eu gostaria de tocar no assunto, que é quando você foi fazer a caminhada, né, lá na rua da sua casa e tudo, e teve um cara que começou a te seguir. Você pode contar pra gente como que foi nesse dia pra você, a sua experiência? Tipo assim, porque a gente ouve tanto essa questão de, ah, a mulher andando sozinha, que é perigoso, não sei o quê. Nesse dia, você sentiu isso? Você conseguiu sentir essa insegurança que a gente tem andar na rua, essas coisas? Sim. Foi tanta insegurança que depois disso eu não fui caminhar sozinha mais. O que aconteceu naquele dia foi o seguinte, estava eu lá, falei, sou fitness, sabador, vou caminhar. Geralmente eu caminhava com o meu personal, ele não tinha ido nesse dia, e aí fui caminhar sozinha. Quando eu fui ver, eu estava sendo seguida, eu já pensei, mas primeiro eu penso assim, é paranoia da minha cabeça. Não tô sendo seguida não, gente, que é isso? Sendo seguida, que é isso? Meio do meu ato. Meio do meu ato. Meio do meu ato aqui, pera que a pessoa vai me seguir? Na hora que eu mudei o caminho, eu pensei assim, pronto, não tô sendo seguida. Passou sete minutos, eu olho pra trás, tava a pessoa atrás de mim, aí eu já pensei, lascou tudo, né? Nesse momento eu já teria saído correndo. Lascada, só que eu tava literalmente no meio do mato, lá naquelas trilhas, como se fosse trilha lá, né? Porque é o lugar de passar carro, mas se não tá passando carro, fica solitário. Aí eu pensei assim, como é que eu vou voltar pra minha casa? Agora eu tô lascada, já tava me entregando nas mãos de Deus, falei, perdão, Senhor, por tudo. Mas na hora eu fiquei muito desesperada, muito mesmo. Então eu virei, falei assim, agora que eu vou ter a certeza se eu tô sendo seguida ou não. Virei pro caminho pra voltar de casa. Quando deu, tipo, nem, tipo, três minutos, eu olho pra trás e ele tava atrás de mim de novo. A minha única sorte foi que foi uma época que eu tava muito fitness. Então assim, eu estava correndo todos os dias. Então eu não sei nem como, eu falo que foi Deus, porque eu não sei como eu corri tanto. Porque eu corri muito, 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 até chegar perto da casa de uma conhecida, que eu sabia, que não era tão conhecida, mas eu sabia quem era, dava pra eu pular ali. Mas aí ele já não tava mais atrás de mim. Porque eu acho mesmo que ele meio que viu que não ia dar conta de me pegar, porque eu tava correndo muito. Ser fitness às vezes ajuda. Só que eu fiquei muito desesperada, porque foi muito rápido e foi tipo assim, primeiro eu achando que não tava, depois eu tendo quase certeza de que tava. E quando eu tive total certeza, porque eu falava, eu tô paranoica, não tô sendo, não pode estar acontecendo isso comigo. A gente sempre coloca a culpa na nossa cabeça. E por ser a cidade pequena, a gente sempre usa como desculpa também, né? Não, vai acontecer isso aqui onde eu moro. Nunca aconteceu isso comigo, agora vai acontecer isso. E a gente sabe o que acontece, né? Esse caso, por exemplo, era realmente o cara tava seguindo ela. Eu sou a pessoa que eu ando na rua, eu já penso, tipo assim, se acontecer um tiroteio, pra onde que eu vou correr? Aonde que eu vou me enfiar? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu ando assim. A todo momento a minha cabeça tá pensando em milhões e milhões de possibilidades. Teve um dia desse no coqueiro, um velho, e abriu o braço e ia. Eu falei assim, o quê? Sai gritando, só que tava cheio de gente, né? Mas assim, acontece, gente. Acontece. Não é paranoica. Acontece. É um pessoal que, tipo assim, às vezes você tá parado, vem um cara lá da rua, faz isso aqui, e você tá, tipo assim, o que que eu faço? Eu empurro o cara, eu grito, eu saio correndo. Depois que aconteceu isso, foi que realmente eu percebi e fiquei mais alerta quanto a isso. E, tipo assim, pra mim foi uma virada de chave, porque eu sei que é uma coisa que eu vou ter que, principalmente por ser mãe de menina, que eu vou ter que crescer, trabalhando isso nela, ensinando isso nela, pra ela, mas é uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer comigo, graças a Deus não aconteceu o pior, mas na hora eu passei o dia em estado de choque. Porque eu fiquei pensando, e se ele vier até aqui em casa, se ele tiver visto onde eu moro, e aí começam as paranoias, e a gente não sabe o que que pode acontecer. Então, eu passei o dia muito, tipo assim, totalmente em choque. Nunca mais vi o rosto dele, eu acho que se eu visse, eu ia lembrar, mas é muito difícil pra mim, eu não sou muito boa nessa coisa de definir uma pessoa, então, não conseguiria nem definir, tipo assim, traços pra alguém virar e desenhar assim, não ia acontecer. Gente, é isso, então, diante dessa situação, eu acho que que a gente conseguiu, né, conhecer bastante de você, da sua rotina, da sua história como mãe, como youtuber, como blogueira, como Tássia, isso, que pra gente é o mais importante, saber de você, te conhecer. Você quer falar alguma coisa? É isso, né, Tássia, a gente agradece, tá abrido, aberto, meu Deus do céu. Você me fala errado. Corra da sua parte. A gente agradece a sua presença aqui, você falar um pouquinho de você, curiosidade, né, coisas que a gente também não viu ali nos stories, que você não compartilhou com as pessoas. Isso pra gente é muito importante, eu falo com todo mundo que vem aqui, que é muito importante, porque, às vezes, a gente fala em rede social, mas você não fala tudo. Primeiro, porque tem coisas que as pessoas não precisam saber, e segundo, porque você, por mais que você fale, talvez as pessoas não vão compreender, vão cortar aquilo ali que você falou, enfim, e aqui a gente tenta postar o máximo, claro que nossos redes de gravação assim a gente tira, óbvio, mas a gente posta tudo na íntegra pra que as pessoas conheçam realmente o que aconteceu, a história dos dois lados. Então, agradeço muito pelo convite de vocês, vocês estão mandando muito bem no que vocês estão fazendo, e... É isso, muito obrigada por ter aberto as portas. abrindo. Estou muito feliz, e agora para os meus seguidores, se inscrevam aqui no canal das meninas, e... Obrigada por quem não é daqui, quem não é daqui, quem não me segue, meu Instagram é arroba Tassiafranclin, aqui ela responde a baseira, meu canal também é arroba Tassi... arroba... Arroba. Meu canal também é Tassiafranclin, pra quem quiser me seguir, e é isso, muito obrigada. A gente que agradece, a gente vai deixar o link do canal dela aqui na descrição, também estamos disponíveis na Spotify. Ah, que chique, gente! A gente tá chique! Negócio que tá muito profissional. Gente, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nós vamos colocar também o corte do vídeo lá no Instagram, pra quem não segue, é minutojovem underline oficial, sigam a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, Tassi também vai estar. Vai lá no Spotify, se você não tem tempo pra ficar assistindo o vídeo, vendo essas três meninas bonitas aqui, quem tá perdendo é você, mas estamos disponíveis lá no Spotify também, como minutojovem oficial. É isso, beijo, tchau gente, até a próxima! Tchau, tchau!